Agora as chinesas vão para a largada dessa BR-500, fechando essa primeira galinha, bandeira vermelha. Caramba, aí já houve um acidente aí, houve o primeiro acidente, o menino saiu, abriu para a lateral, depois não viu meu irmão passando. Para eles encostarem. Ela vai tentando levantar a voz, bandeira vermelha. Nós temos o louco, vocês virem de largada. Já estão avisando, vai ter uma relargada. Obrigada. 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 Obrigada.